Ô gente, e não é que finalmente a esquerda resolveu botar a cara de frente junto com o Covid-19, pandemia aqui no Brasil e mostrar pra quem é que querem tudo isso? O Haddad, o poste Haddad, o derrotado nas urnas, o fracassado, que não se conforma com esse resultado, fez aí um vídeo conclamando o povo nordestino pra ir pras ruas e falando que a solução pra esse problema seria a volta do bebum vagabundo, ex-presidiário Lula, a presidência da república, poste Haddad, cai na real, o povo nordestino não é besta não, de sair às ruas pra fazer uma guerra civil pra promover vocês de volta ao poder, se conformem com o resultado das urnas porque o tempo de vocês passou, vocês não vão conseguir fazer com que uma região do Brasil fique contra outra região o povo nordestino tem um só pensamento junto com todo o Brasil, é uma guerra contra vocês esquerdistas, é uma guerra contra o comunismo é uma guerra contra vocês que não tem sentimentos, que não tem amor à pátria, que não tem amor à família só essa guerra declarada no Brasil, e não fazer uma guerra pra transformar um bebum vagabundo, cachaceiro, ordinário como Lula presidente desse país, nós não merecemos essa desgraça, que venha todo o Covid-19 mas esse Covid-13, do inferno, nunca mais no Brasil e pare seu Haddad, de ficar chamando o povo nordestino pra alguma coisa porque o povo nordestino tem desprezo por vocês quem tá falando isso é uma nordestina, paraibana, pobre, mestiça, neta de uma negra, analfabeta de pai e mãe mas que tem caráter, tem inteligência suficiente pra saber o que vocês representam vocês representam o demônio, as trevas e a nossa guerra, do povo nordestino, de todo o povo do Brasil, é contra vocês e pra isso, estamos ao lado do presidente povo patriota, cristão da direita, contra o comunismo, contra a esquerda, contra vocês já que não se conformam, é guerra, é guerra contra vocês e não guerra pra transformar um bebum vagabundo ordinário, cachaceiros em futuro presidente do nosso Brasil nós realmente não merecemos isso respeita o povo nordestino, respeita o povo brasileiro seu poste fracassado